Na nossa última aula do Excel, ensinarei a vocês como que nós trabalhamos, como que nós criamos gráficos. Pode ser que na empresa onde vocês irão trabalhar, na loja, onde quer que seja, vá pedir isso. Coloquei aqui dois exemplos para fazer dois gráficos diferentes. Vocês têm que ter basicamente isso, gente. São os dados, as coisas que conterão no seu gráfico, e os números, os valores daqueles negócios, aquele triacular. Então vamos lá aqui, por exemplo, eleições para presidente. Temos aqui os candidatos, e temos aqui quanto eles estão na pesquisa. Algo tem que ter em torno de 100%, não pode passar, senão é difícil. Aumento de preços, aqui, quanto vai subir o preço da mercadoria num gráfico. Tanto faz, é uma coisa diferente da outra. Para a gente criar um gráfico, a gente tem que marcar exatamente aquilo que entrará no gráfico. Por exemplo, isso aqui. E isso aqui vai entrar no gráfico. Isso aqui é depois. Aqui de cara, entra isso aqui. Aqui, a gente pega o que vai entrar no gráfico, não o título. Então vou fazer um aqui, marquei, tudinho. Inserir gráficos. Aqui tem até uns recomendados para esse tipo aqui, se você quiser fazer. E tem os outros aqui, ou ainda, clicando aqui nesse negocinho, apontando para baixo, ver todos os gráficos. Tem aqui, todos os gráficos. E eles têm várias versões deles. Eu vou pegar aqui um barras, por exemplo. E eu posso escolher aqui, entre outras barras. Mas, basicamente, dá ok. Já está criado. É muito simples. É só arrastar para onde vocês quiserem. Aqui está a numeração, até 70 e tal. E vocês aqui nesse mais, é onde vocês tiram ou colocam elementos gráficos aqui no seu gráfico. Ó. Eixos. Está vendo que sumiu lá. Está vendo? O nome. Ah, eu quero que... Não tenha o título do gráfico ali em cima. Então, não tem. Eu quero que tenha. Tem. É só você dar dois cliques aqui e escrever, gente. Aqui vocês escrevem dentro o que vocês quiserem. Tudo aqui é editável. Tudo aqui vocês podem mudar aqui. Quando vocês... Esses dados aqui, por exemplo, são relacionados aqui. Se vocês trocarem nomes aqui, vai ser trocado ali dentro. Ó. Só dá Enter. Aí, trocou na hora. Está vendo? Ah, tem aqui o... Linha de grade, ó. Não tem. Isso depende. É tudo a gosto de vocês. Vou colocar outros dados que não tinham. Está vendo? Linha de tendência aqui para... Só aqui, ó. Está vendo? E aqui ainda tem o nosso muito legal, que é esse... Esse pincelzinho aqui, ó. Vocês têm esse gráfico aqui já pronto. Só que estilos, aparências. Dele mesmo, de outras formas diferentes. Só clicando aqui, ó. E escolhe o que vocês gostarem mais. Ah, gostei desse aqui. Gostei daquele. Gostei daquele outro. Daquele daquele lá. É a gosto. Está vendo? Muito legal, né? Vou fazer o outro aqui, então. Fechar esse aqui. Marquei. Gráfico. Inserir gráfico. E... Cadê? Vou botar um outro aqui. Qual que é agora? Gráficos de pizza. Esse é comum também, é, pessoal. Está vendo? Pode ser assim, pode ser assim. Esse aqui. Esse aqui é comum. Um clique. Está aqui o nosso gráfico. Que tem também algumas coisas que eu quero que mostre ou não. Está vendo? Temos aqui nossos tipos de gráfico. Aqui tem uma lambada deles. Esse aqui está bem bonito, hein? Vou deixar esse aqui mesmo. Tudo isso aqui aí podem ser separados, desmembrados, como eu já falei. Isso é realmente muito legal. Mas depende da situação de onde vocês vão usar ou não. Vou botar tudo aqui de novo. E conforme vocês aumentam valores aqui, aumentam coisas aqui. Por exemplo, feijão aqui, que é o que está mais. 200. Vou botar ele para 300. 3. Cadê? Olha lá. Já aumentou. É automática a mudança. Está vendo, gente? É muito simples de trabalhar com gráficos no Excel. Uma coisa que o pessoal fala que é difícil. É isso aí. E se eu tivesse em outros valores aqui? Você pode botar os... Tá, caraca. Ctrl Z. Aqui é... Gráficos mais elaborados. 30%, 20%, 10%, 2%, e 60%. Olha agora. Vou marcar isso aqui tudo. Vou tirar isso aqui. Tchau. Gráficos. Inserir gráficos de... Aqui. Esses gráficos aqui, que eles dão para você sempre como os melhores. Os gráficos recomendados para o tal ação. Está vendo? Aqui vocês colocam esses valores diferentes. Está vendo? Vou dar um OK. Aqui. Aumentar. Está vendo? Leite. Tem uma numeração de tal de 600%. Tem aqui a numeração e tem a outra que você colocou. Por exemplo, é o candidato em relação aos outros. Quanto ele estava no mês passado e quanto ele está agora? Quanto ele subiu na pesquisa? Um exemplo. É um troço bem legal, né? Por exemplo, é... O candidato estava com 10 e subiu para 20. O candidato que estava 5 foi para 10. O que estava com 70 foi para 200. O que estava com 10 foi para 60. E o que estava com 5 foi para 15. Está vendo? É uma coisa mais elaborada. Isso aqui no final das contas. Inserir gráfico. Ele já vai me dizer mais ou menos o recomendado. Para isso aí, cara, para você é melhor um desses aqui. Qual que vai querer? Ah, tanto faz. Me dá esse aqui mesmo. É só dar OK. Está pronto, gente. Muito fácil. Eita, já está saindo arrastando aqui sem querer. É só fazer isso e ainda assim escolher um desenho, um modelo de um gráfico qualquer com a cor diferente que vocês quiserem para dar aquela moral no trabalho de vocês. Está vendo? Super show de bola de aprender. Muito fácil. É assim que vocês trabalham com gráficos. Mandou salvar arquivos, salvar como. Vai entrar no Excel lá. Manda para quem vocês quiserem. E pode salvar isso aqui à vontade. E mexer à vontade. Treinamento aí. Está finalizado o curso do Excel. Não tem mais nada que explicar para vocês. É só isso aí mesmo. Já está muito bom, gente. Um abraço a todos. Espero que vocês tenham aprendido nesse rápido curso. O curso de Flash.